O Governo do Estado realizou nesta quarta-feira o ato de encerramento do curso de formação dos novos policiais civis do Pará. A programação aconteceu na Arena Guilherme Paraense, em Belém. Ao todo serão 1.049 novos policiais civis, entre delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas, aprovados através do concurso público realizado pelo Governo do Estado, que vão reforçar a segurança pública em municípios de todas as regiões do Pará. Ao longo de três meses, os novos agentes de segurança passaram por uma intensa preparação, com disciplinas preparatórias, teóricas e práticas, onde puderam aprimorar seu desempenho profissional e desenvolver técnicas investigativas modernas para intensificar o combate à criminalidade no Pará. Esta é a maior turma de profissionais já formada na história da Polícia Civil Estadual. São 1.049 novos policiais civis que vão incrementar em 31% o efetivo da instituição. A expectativa é de que, até o final deste mês de junho, os novos policiais civis do Pará estejam nomeados e plenamente aptos a integrarem o efetivo da Polícia Civil, reforçando, dessa forma, a segurança pública em todos os municípios paraenses. Isto fortalece a Polícia Civil, engrandece, para que nós possamos cada vez mais, com polícia presente, trabalhar e garantir paz para a nossa população. As informações são da Agência Pará. Obrigado. 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 Obrigado.